Você também tem que ser uma pessoa que não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ele voar, quando eu quiser, nunca vai deixar de ser onde é Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que faz esquecer todas as notas Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que não precisa dias e nem hora pra chegar A portaria do meu coração já tem seu nome Você também tem que ser uma pessoa que não adianta negar E tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ele voar, quando eu quiser, nunca vai deixar de ser onde é Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que faz esquecer todas as notas Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que não precisa dias e nem hora pra chegar A portaria do meu coração já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que faz esquecer todas as notas Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que não precisa dias e nem hora pra chegar A portaria do meu coração já tem seu nome Pode entrar Todo mundo tem uma pessoa, que não precisa acaba É leve, então, deixa a ver Gosto das suas mãos atribuídas Esse olhar maldoso Suas frases provocando Esse jogo provocando Você é um defeito Eu gosto desse moleque Tem que ser como você quer Sua boca passageira A sua temperatura Deixa a loucura de lado Joga a razão na rua Eu uso a noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais um homem pira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxando Não precisa estar nem aqui Estou eu acordar Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa no cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa no cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando Do teu corpo todo O coração não precisa mais saber Que estou com você E coração não precisa mais saber A lição silva com você Com abraço imensa meu amigo Pedinho da verdura Essa galera de tabaião na massa Conte mais um homem pira Que sou diferente Se gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa no cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa no cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo O coração não precisa mais saber Que estou com você E coração não precisa mais saber A lição silva com você E esse é com os casais de apaixonado Alô meu amigo paraíba Do reino sem moral, hein? A de barulho andam peças Carina e região Nosso patrocinador oficial, hein? Eu vou fazer um contrato Nem sabe nada Se liga nas casulas A cena aí embaixo Não vai mudar nada Vai ter que acordar com o beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho A banheira de chuvas E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá pra chamar A restrição é um milhão Então cê vai vir a isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A restrição é um milhão E você vai vir a isso Cê tá amarrada aqui comigo Fazer um contrato Nem sabe nada Se liga nas casulas A cena aí embaixo E não vai mudar nada Vai ter que acordar com o beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho A banheira de chuvas E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá pra chamar A restrição é um milhão Então cê vai vir a isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá pra chamar A restrição é um milhão Você vai vir a isso Cê tá amarrada aqui comigo Cheia a moto dessas Carinha, simbora, meu rei Tô aqui pra te contar Por aqui não me faz Tudo bem, nunca não te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece que eu não gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece que nada fora é bem melhor Coração receitou Coração receitou Em oito e oito horas Amando na vaga A galera toda da rua A galera toda da rua de baixo Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo bem Por aqui tá tudo em paz Por aqui tá tudo em paz Coração receitou Em oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou Em oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração P.S. Hoje eu ganhei a alma Consigo a sua falta P.S. Hoje eu ganhei a alma Consigo Chama na cabra Coração receitou Em oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou Em oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Nunc Enchei Música Passei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala, toca a bala e se estoura Eu logo percebi que ela já olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite, a gente foi, caiu na farra Desgarrafada e viu, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e de repente ela subiu Quando fui procurar com outro cara, ela saiu A roxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio A roxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais vândita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais vândita do mundo Um coração que é vagabundo Passei na rua até lá com meu carro rebaixado O som do porta-mala, toca a bala e se estoura Eu logo percebi que ela logo olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite, a gente foi, caiu na farra Desgarrafada e viu, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e de repente ela subiu Quando fui procurar com outro cara, ela saiu Na roxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Na roxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais vândita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais vândita do mundo Um coração que é vagabundo E de mulher mais vândita do mundo Um coração que é vândita do público Um coração que não se veia Organizou de território Um coração que é a vândita do público Um coração que não veia Nossauois que é a vândita do público Um coração que é vagabundo E de mulher mais vândita do público Um coração que é às vezes Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando, ouço enxergar Ouvi falar que vai se mudar aqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar aqui Eu não tô bem, será se não me cabe nessa mala aí também Eu não tô bem, será se não me cabe nessa mala aí também Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando, ouço enxergar Ouvi falar que vai se mudar aqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar aqui Eu não tô bem, será se não me cabe nessa mala aí também Eu não tô bem, será se não me cabe nessa mala aí também E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Alisson Silva, curtindo a sua frente A toda galerinha de Caribe e região Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe, eu traje de maluqueiro De camisa larga e boneu pra trás Nem na hora da novela da senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo viver Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar uma pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus me doido, eu vou fora o céu E Deus me doido, eu vou fora o céu E Deus me doido, eu vou fora o céu Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe, eu traje de maluqueiro De camisa larga e boneu pra trás Nem na hora da novela da senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo viver Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar uma pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus me doido, eu vou fora o céu Mandar os paraxões, 98, 39, 96, 54 E leve Alisson pra sua cidade, hein A falta de amor e solidão A lição sim é a solução Chama, menino Eu não imaginava te encontrar com outro Pela rua É muito menos te ver de mão da Rada Escondendo que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando o outro, nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do prêmio Mas na hora o meu mundo desabuso E foi aí que meu amigo me perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uviz Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uviz Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro O que eu precisava É muito menos te ver de mão da Rada Escondendo que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando o outro, nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do prêmio Mas na hora o meu mundo desabuso E foi aí que meu amigo me perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uviz Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uviz Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Na foda de amor e solidão Alisson Silva é a solução Busca do meu amigo Valdeão Um abraço e vença meu rei A sua amiga A tua mãe apitada Valeu meu filho Tava tentando esquecer alguém Eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Me dá amor Um amigo me falou E viu ela passar Com outro de montadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uviz Que fugiu Ele e o amor dela de voltar Saber que ela tá com o outro Machuca O trato E não tem esse Que não chora Um abraço e vença nosso Amiga demais Bota peça Alô dona Valda Alô galera da rua de baixo Um amigo me falou E viu ela passar Com outro de montadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uviz Que congele o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca Maltada E não tem esse Que não chora E traz aí pra mim um copo de uviz Que congele o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca Maltada E não tem esse Que não chora E traz aí pra mim um copo de uviz Que congele o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca Maltada E não tem esse Que não chora Um abraço imenso ao nosso amigo Canto taxista Amor não há segredo Entra a gente E o meu pé E ainda é recebente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Esse sistema gozar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Oh, 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 oh Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ei, 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 ei Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo entretom O meu guarda-roupa tem sua gaveta O meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Dizendo que eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente tá rezada E se você já tem a copia na minha gelave O que eu tô pensando? Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu mominho, café croissant Passando a sua obra da GM correndo de tal Em altos e baixos igual a todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficamos velhinhos Em galas e coxê Até o final Eu e você Ei, 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 ei Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo entretom Dividindo o mesmo entretom O meu guarda-roupa tem sua gaveta O meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Dizendo que eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente tá rezada Dividindo o mesmo entretom E se você já tem a copia na minha gelave E se você já tem a copia na minha gelave Correndo no final Em altos e baixos igual a todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinho Em galas e coxê Até no final Eu e você Oh Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Cinco dias, duas horas, dez minutos que eu não te vejo O relógio corta as horas e me torna os dedos Todos os beijos que eu não lhe dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O acracionado quis e a gente suando A TV no mundo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O acracionado quis e a gente suando A TV no mundo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Dez dias sem você parece Cinco dias, duas horas, dez minutos que eu não te vejo O relógio corta as horas e me torna os dedos Todos os beijos que eu não lhe dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O acracionado quis e a gente se amando A TV no mundo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O acracionado quis e a gente se amando A TV no mundo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Dez dias sem você parece A TV no mundo mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Vai me barra escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda eu tôiteto Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô a pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô a pior, eu tô só o pó A culpa é da novinha que não tem dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos, meu espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia E depois que eu plantei tanto amor Onde vai escolher toda essa dor Parece um beijadelo Pra completar ainda eu tô doer, eu tô doer, eu tô doer Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô a pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô a pior, eu tô só o pó A culpa é da novinha que não tem dó Eu tô a pior, eu tô a pior, eu tô ещё e ó Eu tô a pior, eu tô a pior, eu tô só o pó Foi o meu pai, quem me diz assim, desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sério, noite e dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Tô parrolado, só com as top de lado, sou doutorzinho afamado, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho, falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho do doutorzinho Um abraço imenso ao nosso amigo, eu era um praxista, carireita, baione, aracajú Olha o meu pai, meu rei Foi o meu pai, quem me diz assim, desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sério, noite e dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Tô parrolado, só com as top de lado, sou doutorzinho afamado, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Adorei você, viu? Já bota assim na cara Enche o corpo Puxa Sem dinheiro e sem morada Ele roubou a minha amada Dona do meu coração Foi do ano, noite de ano Que eu saí pra passear Com meu velho mercedão Quando eu retornei pra casa Que apertei a campainha Ninguém mais falava, não Minha vizinha saiu fora Dizendo ela foi morar Com o tal do Ricardão Minha vizinha saiu fora Dizendo ela foi morar Com o tal do Ricardão Aí eu saí chorando pelas ruas Vou vender meu mercedão Sei que sou todo safado Que perdi minha mulher Ao tal do Ricardão Aí eu saí chorando pelas ruas Vou vender meu mercedão Foi por causa desse carro Que eu perdi minha amada Ao tal do Ricardão Ainda sinto o seu cheiro Ao amanhecer Ao amanhecer E sem você meu mundo é tão vazio Preciso Preciso me encontrar E eu vejo no espelho E vejo em todo lugar E vejo em meus sonhos Tua vida Preciso te encontrar Oh meu amor Por onde andarás Será que ainda Sente saudade A nossa forma de amar E onde estás E onde estás Pra de volta esse amor A saudade machucar meu peito A minha paz acabou E onde estás Por onde andarás Só quero te encontrar Oh meu amor Eu quero te encontrar Meu amor Eu quero te encontrar Você me quer só por um momento Você me tem A hora que quiser Não consigo um jeito De deixar você Porque te amo demais Mulher Quando está com fome de amor Você me chama Correndo e eu vou Depois que está satisfeita A seu lado Jamais me aceita Sou um boneco O que você fez em sua vida E o seu usa Abusa e brinca Fui humilhado Pelos meus amigos Trocaram meu nome Trocaram meu nome Pra mexer comigo Minha família Todos protestam Diz que eu não presto Que eu sou o lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Eu sei que vou sofrer Eu já estou no beco Sem saída Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consiga Dominar você Música 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 Ela é casada E eu também sou Estamos vivendo Um caso proibido Por falta de amor Eu engano a minha esposa Pelo mesmo motivo Ela trai o marido Ela busca em mim O que não acha nele Encontro nela Uma nova emoção Antes nós fazia Apenas amor Agora fazemos Amor e paixão O marido dela Vai enlouquecer Quando encontrar A sua casa vazia A minha mulher Vai se revoltar Vai queimar o álbum De fotografias Antes que o mundo Vire contra nós Vamos reencarar Se o preço for Ou se pra ela Arrumar outra alguém E ele que se vire Arruma outro amor Chama da quebrança Meu rei E vai assim mesmo Vem Vale-se o senhor Enchendo e derramada Lá derruma o alto pé Essa cemaria Que irá reforçar Que irá reforçar Tá na cara que eu te quero é pra valer Tá na cara que eu sou louco por você E você veio pra me fazer Alma gêmea condenada até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do seu amor Isso eu errei em te amar demais Entreguei de corpo e alma eu fui capaz Larguei tudo só pra ter você E agora o que é que eu vou fazer Se a minha cara a metade é você Escuta Eu te amo Espero Eu te quero Comigo Um beijo Na boca E um desejo De amor Um abraço E essa toda a galera da rua de baixo Valeu Valeu Belo Moreno Tudo bom De amor Eu mando peça Tamo junto Meu rei Olha o pedinho da verdura Meu filho Um coração É o dia Um coração nos seus cabelos A cor e meio giração Porém na flor do desejo Arteu cheiro em mil leção Um coração nos seus cabelos A pão é meio girassom, morena flor do desejo A teixeira é meu lençom Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, eu sou caçador Morena flor do desejo A teixeira é matador Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, eu sou caçador Morena flor do desejo A teixeira é matador Um abraço imenso A minha esposa linda, maravilhosa Erika Tayhane Liga com Deus Um girassom no seu cabelo A pão é meio girassom Morena flor do desejo A teixeira é meu lençom Giração no seu cabelo A pão é meio girassom Morena flor do desejo A teixeira é meu lençom Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, eu sou caçador Morena flor do desejo A teixeira é matador Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, eu sou caçador Morena flor do desejo A teixeira é matador Gata selvagem, eu sou caçador Música 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 Legenda Adriana Zanotto